É o programa Bíblia no meu dia a dia, que bom nós estarmos juntos na presença do Senhor, experimentando a palavra viva e eficaz que vai transformando a minha vida e a sua vida. É importante que eu e você abramos o coração para que essa palavra faça morada em nós, para que essa palavra nos transforme totalmente. Quero convidar você a abrir o seu coração e a fazer essa experiência maravilhosa com a bondade de Deus, com o Deus que nos fala e nos direciona. Vamos suplicar juntos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia também, o seu caderno de estudos, para que nós possamos dar prosseguimento ao estudo do livro do Êxodo. Vamos começar mais um capítulo. Então anota aí, Êxodo capítulo 33, versículos de 1 a 6. Êxodo capítulo 33, versículos de 1 a 6. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés, Vai, sai daqui com o povo que fizeste sair do Egito para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dá-la a sua descendência. Enviarei à tua frente um anjo para expulsar os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Sobe para a terra onde corre leite e mel, mas eu não subirei contigo porque és um povo de cabeça dura. No contrário, acabaria contigo no caminho. Ao ouvir esta ameaça, o povo pôs-se de luto e ninguém mais usou enfeites. É que o Senhor tinha dito a Moisés, Diz aos israelitas, sois um povo de cabeça dura. Se por um instante subisse convosco, eu vos aniquilaria. Desfazei-vos, pois, dos enfeites e eu saberei o que fazer convosco. Ao partirem do Monte Horebe, os israelitas desfizeram-se dos enfeites. Que consequência terrível o pecado desse povo trouxe. Deus não caminhou mais com eles, com a presença, como já estava caminhando desde quando saiu do Egito. Vamos lembrar a nuvem que os protegia do sol. À noite, aquela nuvem de fogo que os aquecia e protegia das feras. Deus, a partir do pecado, da idolatria, da escolha que eles fizeram em abandonar a adoração a Ele, Ele diz, não vou mais andar com este povo. Veja só, o pecado tem consequências. Pecado tem consequências. A gente não pode brincar com o pecado. Ele traz consequências para a nossa vida. A gente precisa, por isso que existe penitência, por isso que nós precisamos, muitas vezes, fazer um processo de purificação diante de certos pecados que nós cometemos, especialmente os pecados mortais. Nós devemos entender isso. Os pecados trazem consequências para a nossa vida espiritual. Deus não abandonou o povo. Ele enviou o anjo para que fosse à frente, para que lutasse por eles. Mas aquela presença que eles viam, não Deus em si mesmo, mas ali a manifestação da presença dEle, porque nem Moisés ou ninguém poderia ver Deus face a face, porque não suportaria. E também perderíamos a liberdade de escolha, tamanha grandeza, se nós conseguíssemos subsistir depois de vê-lo. Então, Deus não, Ele se manifestava ali a partir da nuvem de glória. Então, agora o povo vai caminhar, mas eles vão caminhar sem a presença de Deus. Então, eles entram num estado de luto. Estão enlutados. Esse luto, possivelmente, nós poderíamos dizer que é a experiência da contrição, do arrependimento, daquela dor na alma, aquela dor que nos atinge quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós erramos. Eu não sei se você já viveu isso. São Paulo, lá na Carta aos Coríntios, vai dizer, na segunda, que é uma tristeza positiva, porque é uma tristeza que nos leva à mudança. Deus vai chamar aquele povo de um povo de dura serviço, de cabeça dura, de coração duro. Então, eles precisavam passar, a partir de agora, pela prova, pela purificação. A gente entende, e a doutrina da igreja fala, que existem penas dos nossos pecados. Então, olha, qual é a dinâmica da confissão? Exame de consciência, arrependimento dos pecados, contrição, propósito de emenda, confissão, a absolvição, a penitência, que é dada pelo sacerdote. Então, o sacerdote vai dar uma penitência diante do pecado cometido. A gente precisa completar a confissão fazendo a penitência que nos foi passada. Mas também nós precisamos de indulgências, fazer penitências pelas penas dos nossos pecados, por aquilo que nós cometemos. Fomos perdoados. Mas aqui, agora, nós estamos vendo a pena do pecado que eles cometeram. Eles escolheram um falso Deus. Então, agora, Deus não vai mais caminhar com eles, envia o anjo, mas eles agora estão só protegidos pelo anjo, não mais pela presença de Deus. Foi a pena do pecado que eles cometeram. Estão agora pagando o preço daquilo que foi a escolha errada que fizeram. Na nossa caminhada espiritual, nós devemos entender isso. Nós temos responsabilidade pelo nosso pecado. Vamos imaginar algo. O purgatório é o lugar de pagar a pena do pecado que não foi pago aqui. Então, impurezas, coisas que ficaram na alma, porque só entra no céu uma alma pura. Então, purgatório é o tempo de passar pela dor, por aquele fogo que queima e que purifica. Ele é um fogo que dói. Mas o purgatório já é a antessala do céu. Quem está no purgatório já está salvo. Então, aqueles que estão no purgatório estão lá para pagarem as penas do pecado. Confessaram, mas ficaram penas. Não estão puros, não estão totalmente mergulhados, imersos na santidade e na pureza de Deus. Então, é o processo da purificação. Eu e você, ao lermos esse texto e vermos a atitude de Deus em punir esse povo, em mandar o anjo, mas também não estar mais presente daquela maneira que ele estava, é um chamado de atenção para mim e para você. Nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso caminho de santidade. Nós precisamos pedir a Deus a graça de uma vontade forte na luta contra o pecado. A carta aos hebreus vai dizer, vós ainda não resistísse até o sangue na vossa luta contra o pecado. O problema é que a gente se pega naquela frasezinha, ah, mas é porque eu sou fraco, é por causa disso, é por causa daquilo e a gente vai dando desculpa diante dos pecados que nós vamos cometendo, principalmente pecados mortais, contra um dos dez mandamentos. nós precisamos ser decididos e honrar a Deus com a nossa vida, honrar a Deus com a nossa decisão, pedir a Deus a vontade forte, suplicar ao Senhor que nos livre dos pecados, pagar as penas dos nossos pecados. Tem tantas indulgências que nós podemos lucrar durante o dia com orações. Claro, eu gosto de oferecer as indulgências sempre pelas almas do purgatório, por alguém que morreu que eu acho que está precisando de uma indulgência, mas também nós podemos oferecer indulgências pelas penas dos nossos pecados, para nós nos purificarmos. Mas hoje nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à reconciliação, Jesus pagou o preço do nosso pecado e nos deixou o sacramento da penitência para nós nos confessarmos. Então, é importante que eu e você tenhamos a coragem de buscar a Deus, de nos reconciliarmos com Deus, de retomarmos a nossa vida de santidade, de sermos firmes na nossa decisão. É importante que isso aconteça. O anjo do Senhor foi caminhando à frente daquele povo, levando esse povo até a terra prometida. Versículo 2, enviarei à tua frente um anjo para expulsar os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Então, o anjo vai à frente, vai lutar por eles. Porém, aquela presença já não está mais. Eles já não estão seguros daquela maneira que eles estavam. Já começam a viver uma certa insegurança, consequência de escolhas erradas. Eu e você precisamos escolher certo, escolher o Senhor, escolher viver na vontade de Deus. Qual é a mensagem que nós devemos escolher hoje? A nossa luta contra o pecado é cotidiana e com isso devemos orar e vigiar para não cedermos à tentação. Outra graça que devemos pedir ao Senhor é uma vontade forte na nossa luta contra o pecado. Dessa maneira conseguiremos corresponder ao amor de Deus e à sua santa vontade. Pois Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Seguinte, é importante nós fixarmos uma frase que Santo Agostinho disse o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então, nós precisamos escolher o caminho da salvação. Nós precisamos romper com o pecado. Nós precisamos lutar cotidianamente usando as armas espirituais, a oração, a vigilância, a penitência, pedir a Deus a vontade forte, fugir das ocasiões do pecado para nós resistirmos ao pecado, porque esse é o projeto de Deus para nós. Vamos rezar? Senhor, foi o Senhor mesmo que nos ensinou a fazer um pedido no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Eu reconheço que eu sou fraco, limitado e sem a sua graça eu não consigo ser fiel. E diante desta palavra que demonstra ali a pena do pecado aplicada por Deus, a presença dele não acompanhará mais aquele povo que escolheu adorar um ídolo, ele envia o anjo à frente, o Senhor Deus envia o anjo à frente. Isso é um sinal para que eu possa buscar em ti a vontade forte e a determinada determinação de lutar incansavelmente contra o pecado, de ter a coragem de fugir das ocasiões do pecado, de ter a determinada determinação em pedir ao Senhor, não me deixe cair em tentação, me ajude Senhor, eu estou sendo tentado, a coisa está difícil, o problema Senhor, que muitas vezes eu e os meus irmãos nos conformamos, nos conformamos diante da tentação, diante do pecado, dizendo que nós somos fracos, que nós não conseguimos mesmos, mas retira isso de nós e nos dê uma determinada determinação, nos dê uma vontade forte diante do pecado, para que nós resistamos até o sangue se preciso for, para amá-lo e adorá-lo acima de todas as coisas, fazendo a sua santa vontade, amém. Resistir ao pecado, correr do pecado, vigiar, ora, nós temos muitas armas que o Senhor nos concede para que nós não caiamos em pecado, para que nós não traiamos a Deus, mas é preciso colocá-las em prática, mas é preciso ter desejo, eu quero corresponder com Deus, eu quero viver em santidade e justiça, eu quero fazer a vontade do Senhor, esse é o desejo dele para mim, para você, Deus abençoe você e a sua família, nós nos encontraremos no próximo programa se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. do Filho e do Espírito